O Pão e Suas Simbologias Seja bem-vindo ao programa O Pão e Suas Simbologias, trazendo citações da Bíblia sobre tudo aquilo que tem da história do pão na Bíblia, no livro que é referência para os cristãos e de todo o mundo. Dessa vez trazemos uma citação que cita o Moisés guiando o povo judeu que saiu do Egito, onde eles eram oprimidos, e ali eles em busca da Canaã, da Terra Prometida, eles na caminhada não tinham como fermentar o pão. Então eles levavam com eles apenas farinha de cereais, sais, açúcares, e nisso o que eles podiam produzir era o pão asmo. Hoje um pão que é sem fermentação, que é utilizado na Páscoa judaica, estamos próximo da Páscoa também, do período de Páscoa cristã, mas na Páscoa judaica se come um pão sem fermento. Como é que é esse pão asmo? Esse pão é um pão achatado, onde ele tem uma forma redonda ou quadrada, feito apenas com farinha, água e sal. E esse pão, durante a caminhada do povo até a Terra Prometida, através do deserto, era o pão que era consumido pelos judeus. Esse virou o costume, se perpetuou também na tradição cristã, baseado na última ceia de Cristo, na verdade, é uma comemoração da Páscoa judaica. Nesta ceia, Cristo usou o pão como representação do seu corpo, e o vinho como o seu sangue. Daí o rito da Eucaristia, um dos atos de maior significado na liturgia cristã. Outras importantes lembranças, é se tem do pão citado na Bíblia. No cristianismo, o pão tem uma simbologia muito forte, pois são estabelecidos exemplos de milagres, com a multiplicação dos pães, e outros acontecimentos. E é interessante que o milagre da multiplicação dos pães ocorre mais de uma vez, diferente do que muitas pessoas pensam, que só aconteceu uma vez, como citado na Bíblia, mas aconteceu outras vezes também o milagre da multiplicação dos pães. Então, o pão é isso. O pão tem sua simbologia, e nós citamos isso no pão, no livro que é referência para esse programa, que é o Pão e Suas Simbologias, um livro escrito por nós, e com a participação de outras pessoas, mas é um livro marcante, porque traz algo que é extremamente simbólico para os cristãos, e para a história também, porque é um registro. Obrigado e até o próximo programa. Obrigado e até o próximo programa.